Ghetto Ace Reduction Ei, o meu nome é Osvaldo Mas toda a gente me chama prodígio Não vim fazer amigos, vos avisei desde o início De fazer dinheiro, eu já tinha os meus patrícios Não mudei ninguém, eu já vos encontrei com vícios Quando tu estavas no topo do edifício Eu não te invejei, só achei desperdício A forma como tu trataste o teu ofício Parecia que tinhas fogo, só que era artifício Manos que me esfaquearam devem estar no hospício Deve-doer saber que o meu mamba é vitalício NJ me disse, não ignores os indícios Parto de um princípio que todo homem tem princípios Pois eles dizem que é feitiço Porque eles só viram benefícios Não viram nossa luta nem os sacrifícios Eles só veem multidões que parecem com isso Para ti que começaste a ouvir agora Agora Essa é a minha história Para ti que começaste a ouvir agora Agora Sou filho do Goda Muniz Mas também sou do NGA Sou filho da Rosa e da Paula e eu não me enganei Quando disse que eu nasci para ser um rei Eu sei que não paguei por todas as cenas que eu roubei Eu admiti que roubei Entrei na loja, não paguei Abri a mala, guardei Dia seguinte lá estava eu, voltei Ouviste bem, eu não gaguejei Começaste a ouvir agora, por isso é que eu voltei A falar das mesmas coisas que eu sei que eu já falei Das feridas que eu sei que ainda não sarei Das traições dos meus irmãos que ainda não perdoei Dessas bandidas que eu amei E dessas princesas que eu magoei Se calhar até já vos cansei Com este livro que eu escrevi Mas não fechei Para ti que começaste a ouvir Essa é a minha história Mas também não vais extender Mas o meu filho não vai sentir Agora, essa é a minha história Essa é a minha história Essa é a minha história Agora Essa é a minha história Começaste a ouvir-me agora Essa é a minha história Para ti que começaste a ouvir-me agora Agora Essa é a minha história